Começa agora o Feminina, as meninas superpoderosas da Rádio Cidade no programa com a opinião da mulherada sobre diversos assuntos. Apoio Bonanza! Acesse agora bonanza.com.br e compare. Preço de atacado com preço diferenciado é no Bonanza Supermercados. Muito bem, boa tarde para todo mundo, boa tarde a todos e a todas. Esse é o Feminina, a partir de agora, na sua Rádio Cidade 99.7. Lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube da Netflix Cidade. O nosso aplicativo, baixa aí no teu aparelho de telefone para você acompanhar a programação da Rádio Cidade 24 horas por dia, tá bom? Então, 998-780-997 é o nosso WhatsApp Cidade. Aquele que você já conhece, participa toda sexta-feira às 2 horas da tarde, carta marcada, você acompanhar a bancada TPM totalmente para mulheres aqui no Feminina. E hoje, é claro que tem convidada para falar sobre uma coisinha que ninguém gosta. Renata Torres, boa tarde. Boa tarde, Ana, boa tarde, Laís, boa tarde, Belzinha, Cacá e a todos que estão sintonizados. Daqui a pouco a gente cumprimenta. E a todos que estão sintonizados na Rádio Cidade para acompanhar este Feminina, mais uma edição do Feminina. Muito bem, Laís Florencio, boa tarde. Boa tarde, Renata, boa tarde, Ana, boa tarde a todos que nos acompanham por aqui. Muito bom estarmos aí para falar mais uma sexta-feira com vocês nessa bancada TPM, que é mais uma terapia, né? Exatamente. E hoje nós temos uma convidada bem especial. Tinha um tempo, né, que a gente não trazia convidadas, porque a semana é tão corrida, mas ela já está aqui. Para quem não conhece, vamos dividir tela. Cacá, por favor, é a Ju Farias. Ela é empreendedora e ela é dona e proprietária de um negócio bem gostosinho. Renata, chocolate. Calma, filha. Opa! Porque aqui a gente só funciona com carinho e presentes. Com certeza. Na base da comida. Porque peguei uma chuva danada nesse trânsito, na pista. Tu veio de onde? Gravatar. Ah, tu veio de Gravatar. Aí a gente parou para almoçar no intervalo que a gente parou para almoçar. A chuva deu, aí a minha programação era parar e ir na Doce Brown e ir daqui de Caruaru para trazer. Então você trouxe a chuva. Não, não. Mas vai fazer o doce. Não, o doce bem, gente. Mas chuva é bom também. Fé que chega. Chuva é bom também. Chuva é bom também. Com doce melhor. É melhor chover hoje do que chover amanhã. É verdade. Sim. Não é não? É verdade. Ju Farias, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou nervosinha, mas vai dar certo. Oxi. Aqui é quase uma mesa de bar, com terapia, sem bebida e o que mais? Aqui a gente tem psicólogos. A gente tem orientadoras. Não faço isso não. Não, não é esse tipo. Não é esse tipo, um que não se formou. Não que se formou, tá? Não, é pitaqueiro autônomo. É. Sem remuneração. E aqui tem as frases mais não motivacionais do Instagram. Renata Douros. Aquele que levanta e aquela que derruba. É. E eu sou aqui a Ju. Como é a vida? Ó, é Brino. Cadê? O shit. Não é Brino, é o Flixidade. Não entendi, né? Porque às vezes ele dá o Flixidade. Eita, desvendar-se o mistério. Não, às vezes. Nem sempre é ele. Então tá bom. Depende de quem tá... E ninguém conhece a imagem dele. O Flix. Depende da grossura da perna. O Flix já foi um monte de gente aqui, porque depende da necessidade. E da grossura da perna, né? Tem uns mais finos, uns mais grossos. Igual da perna. Pernas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Os que chamam mais atenção, outros que nem tanto. Pra quem já nos acompanha pelo Daio 99.7, muito bem. Muito obrigada a todos. Lembrando que somos rádio com imagem, tá bom? Então no YouTube e Facebook da Rádio Cidade estamos ao vivo com imagem por lá. Lá em Florencio, ansiosa pra o carnaval? Olha, pro carnaval em si, não. Eu acho que eu tô mais ansiosa pra a prévia mesmo, né? Eu gosto de uma coisa mais tranquila, mais relax, né? E como eu disse ontem na live do Femina lá no Instagram, eu tô muito ansiosa pro show de hoje, né? Pra o cheiro de amor. Quem sabe, né? Não supera as minhas expectativas. É isso. E você, Renata Torres? Ah, não. Renata. Cadê o adereço? As coisinhas de... Não, não. Não deu pra trazer, não. Eita, o microfone! Tu esqueceu o microfone, foi? Esqueci. Gente do céu! Mas o carnaval é no outro, né? Não, mas você vai levar amanhã, né? Leva amanhã, que eu tenho que comunicar contigo com ele. Ótimo. Atenção, Renata Torres. Sim, filha, ansiosa com o carnaval? Diga aí. Sim, sim. Ai, eu adoro o carnaval. Adoro, adoro, adoro. Saudade do carnaval. De verdade, não é. Gosto, já falei aqui várias vezes sobre... Gosto muito de São João, assim. Mas desde que a gente começou a trabalhar com isso, né? Com jornalismo, o São João é mais pra trabalho. A gente mais trabalha do que se diverte. Mas não deixa de ser uma festa muito especial, principalmente que a gente tá em Caruaru. Mas eu gosto muito, assim, de carnaval. E eu brinco desde criança, literalmente. Desde ontem, né? Eu acho que minha relação com o carnaval não é tão forte assim, porque em casa eu nunca tive a festa de carnaval, né? Então, São João não. São João era desde novinha. Mãe comprava roupa e pai ir pra festa. A gente que a gente é mais ligada é o São João mesmo, né? É, o interior. O interior, é, exatamente. E você, Jufarias, qual é a sua expectativa? Ai, eu vou trabalhar o carnaval todo, então a expectativa tá alta, porque reflete em gravatar muito, né? É um feriadão. Pra quem quer fugir do carnaval, assim, né? A gente sente muito o público, inclusive de Caruaru, chegando em gravatar pra dar aquela relaxada. No caso de gravatar, quem chega em gravatar é mais realmente pra relaxar. Porque tá fugindo, normalmente, da folia de Recife, Olinda, inclusive bezerros também. Aí, lá é mais tranquilo. Mas como eu vou trabalhar o feriado todo, tô ansiosa, mas eu sei que vai ser pesada. Mas gravatar tem umas préviazinhas, umas coisas, não tem? Mas com foco que é bezerros, né? É, na verdade, gravatar não é conhecido como carnaval. Mas tem uns bloquinhos. Tem uns bloquinhos da cidade, que são muito bacanas. Mas é mais pra quem é da cidade mesmo, que sabe que tem o bloco das trinchas, o bloco... As trinchas, né? As trinchas são famosas, as trinchas, né? As trinchas são famosas, mas é antes. Inclusive, temos imagens, né? Da última vez, exibimos aqui. Tem as bichas, tem as trinchas. São moleque, são... Tem o bitri. Pode exibir, pode exibir de novo a foto. Hoje eu aprendi o que são pox, também. Tu não sabia o que era pox, não? Ah, eu não sou... O que é pox? É quando a pessoa tá se descobrindo. Né? Não é isso, Cacá? Não, eu pedi. Vai o microfone, minha filha. Microfone, querer. Eu me explicaram hoje, quando a pessoa tá se descobrindo, né? Aí chamou de pox. Foi isso que me ensinaram. Boa tarde, Cacá. Muito boa tarde. Tá com o microfone na boca? Tá aqui, não ligado. Agora tá? Sim, vai lá. Tá aí, né? Tá aí. Pelo que eu saiba, pox é só mais um jeito de chamar as bichas, né? As mais assanhadas, né, Cacá? Aí que eu saiba, o pox veio por causa da zoadinha, do salto no chão. Poco, poco, poco. Ah, legal. Entendi. Eu me ensinaram errado. Foi, me ensinaram errado. Eu achava que quem tava se descobrindo. Lá não tem pox, não, né? Não sei se tem... Aqui tem um bocado. Mas, enfim, 12 e 12. Vamos falar também sobre empreendedorismo, né? Que é a pauta da Ju Farias. Dá pra empreender no carnaval? Ju. E como dá? A prova disso é que eu tô deixando de curtir um dos feriados mais bacanas pra poder trabalhar. Porque a gente sabe que quando a gente se dedica a esse ramo que... Normalmente o meu ramo, né? Que é o ramo de comida. Onde a gente trabalha, quando as pessoas estão folgando, a gente precisa realmente abdicar em algumas coisas. Então, mais do que dar pra fazer uma renda extra, aumentar o faturamento da loja. Porque realmente as pessoas estão para curtir, descansar e gastar também. E gastar também. Principalmente porque é doce, né? É doce. É um mercado que tem crescido? Demais. Foram um dos mercados que mais cresceu na pandemia. Porque a barreira de entrada é muito baixa, né? A barreira da confeitaria. Porque todo mundo... Acho que aqui todo mundo sabe fazer brigadeiro, não sabe? Eu não sei não. Sabe não, mulher? Eu não. Sabe fazer nada na cozinha? Brigadeiro? Sim, sei. Não, não sei não. Eu sei. Eu sei. Eu sei, brigadeiro eu sei fazer. Vamos lá. Das poucas coisas que você faz aí é bom, meu brigadeiro. Receita, Renata, bota o quê? Brigadeiro é uma lata de leite condensado, uma colher de manteiga, acho que uns duas de chocolate em pó. Depende, se quiser mais clarinha, mais escurinha. Bota até ficar pretinho. É. E mexe, 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 mexe. É até desmulhar. Aí eu bolo... É, até desmulhar. Todo mundo sabe. É uma receita que... Eu prefiro com manteiga. É uma receita que, teoricamente, já está na cabeça, né? A gente não faz olhando, por exemplo, na internet. E essa barreira... Eu gosto de comer no prato mesmo, o prato inteiro. É, por isso que eu não faço, inclusive, o prato. Sim. Aí como... Tem essa característica de caseiro mesmo, né? E como, teoricamente, a barreira... Todo mundo tem essa receita na cabeça, a barreira se torna muito baixa. Porque, na pandemia, muita gente ficou desempregada e acabou que, ah, você fazia um brigadeiro gostoso e eu vou vender aqui na minha vizinhança, você fazia um bolo. Então, assim, cresceu muito, de fato, na pandemia, por conta, de fato, da barreira ser muito pequena. Então, todo mundo iniciou. Então, tem sido um mercado que tem crescido e que tem chamado a atenção, inclusive, das grandes marcas. Porque a gente sente uma valorização até maior, trazendo novos produtos, acesso realmente a produtos de qualidade. Coisas que, por exemplo, a gente não tinha um acesso facilitado. Chocolate belga, que vende fora, importado. Está cada vez mais comum a gente encontrar. Então, isso, para mim, mostra que é um mercado que tem crescido e que tem aumentado a cada dia. Um chocolate gourmet. Um brigadeiro gourmet. Um brigadeiro gourmet. Bom, eu não sei o que eu gosto. Porque tudo é gourmet agora, né? Sabe o que eu gosto também? Mas sabe qual é a diferença do gourmet para o caseiro? Sim. É que a gente usa um chocolate de qualidade e acrescenta creme de leite na receita. Aí você aumenta a cremosidade daquele brigadeiro. Porque, normalmente, quando a gente faz esse brigadeiro de colher, com pouco tempo ele começa a ficar açucarado. Às vezes fica aquele grãozinho do açúcar. E até se você deixar muito tempo na geladeira, ele fica uma água, né? É, e fica duro, né? É. E o brigadeiro gourmet, a diferença básica, mais ou menos, é que você acrescenta creme de leite. Aí você aumenta a gordura daquele brigadeiro. E bota chocolate nobre, que é o chocolate de fato, né? Chocolate fracionado, essas coisas. Então, também aumenta a gordura. Então, você vai ter um chocolate mais saboroso, mais macio, vai açucarar. E que engorda ainda mais, ótimo. Vamos pensar, vamos pensar. Vamos pensar pela seguinte linha de pensamento. O chocolate... Tô um pouco me lixando pras calorias que o brigadeiro tem. E o achocolatado, acho que o achocolatado engorda mais, não é não? Tem mais açúcar. É. Eu sei lá, o meu cara é doce. Não, e sabe o que eu gosto ainda? Se eu tenho paciência pra enrolar, o meu granulado é o açúcar. Olha pra isso. E a Bete batendo na porta, né? Tu não é nutricionista, não, né? É doce. Chama a insulina que ela tá delerando. Tu é só empreendedora e confeiteira, né? Aplica a insulina que ela tá delerando. Chocolate mulher ou chocolate homem? Quem come mais? Mulher, com certeza. É, com certeza. Principalmente a gente aqui na TPM. Pois vocês notaram também nessa questão da pandemia, não só de ter todo mundo querer empreender desse jeito, mas também a forma de presentear, né? Porque as pessoas não podiam, por exemplo, ir pra festa, né? Então mandava, entregar, tudo isso, né? Verdade. Eu conheço até um caso que, em Recife, que a mulher ficou desempregada e ela começou a fazer cestas de café da manhã. E assim, em duas, três semanas ela começou a lidar com a demanda de 100, 200 cestas pra entregar, assim, por semana. Um volume que ela não estava acostumada, mas que mostra que a gente naquela época tava muito preocupado em estar junto das pessoas, estando longe, né? E a forma que a gente achava, de fato, era um bolinho, um docinho, era uma forma de agradar quem tava longe. De aproximar, né? Inclusive, essa pauta cairia muito bem, sexta-feira passada, com você olhar pra baixo e eu enxergo os meus pés, né? Daqueles meninos, inclusive, foi uma pauta que criou muita repercussão. A gente fez uma comparação, se você olhasse pra baixo, se você conseguia enxergar os seus pés, é o tamanho do bucho, entendeu? Então, ali, com certeza, tinham muitos doces. Vamos pro intervalo, 12h18, a gente volta já já, hoje, batendo um papo sobre empreendedorismo e sobre doces também, e carnaval, tá? Com a Ju Farias, que veio de gravatar, bater um papo com a gente. O Feminina volta em instância. O Feminina dá um tempo. Não saia daí, que a bancada topíssima volta já. Apoio Bonanza. Acesse agora bonanza.com.br e compare. Preço de atacado com preço diferenciado é no Bonanza Supermercados. Eu sou a Megan. Chegou aos cinemas Megan. Escrito pelo gênio dos filmes de terror James Wan, a boneca Megan é projetada para ser a melhor companhia para as crianças. Muito legal, né? Ela pode ser protetora, mas essa super proteção pode acabar em trágicas consequências. Não vou deixar nada machucar você. Corre. Megan. Eu não sou só um brinquedo, eu sou o seu pior pesadelo. Hoje nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Deu vontade de comer aquela comidinha regional? Então corre para a Dona Macaxeira. Dispõe de variedades da terra? Sem falar da tradicional macaxeira servida em vários sabores. Vem para cá ou faça seu pedido pelo WhatsApp 991-416-024. Entrega delivery. Dona Macaxeira. Avenida Leão Dourado, 711. É sábado! Chegou o grande dia do pré-carnaval cultural de Caruaru. E claro, a equipe Rádio Cidade vai estar presente com flashes dos principais polos de animação e transmissão ao vivo a partir das 11 da manhã. Você confere ainda a apresentação da bateria da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. E esse ano leva o Alto do Moura para Marquês de Sapucaí. A massa, força de manda caru. Lá no meu Alto do Moura, fiz brilhar caru a luz. Prepara a fantasia e a alegria, porque tem folia na cidade. Você já conhece a forma mais inteligente de usar a luz do sol? Pois é, a Fóton Solar é uma empresa pernambucana que já tem ajudado centenas de clientes a economizarem com a sua conta de energia. Todos os meses, através da energia solar. Seja em residências, lojas e até indústrias. A Fóton Solar tem uma equipe treinada para facilitar o processo de instalação das suas placas. O mais rápido possível e sem preocupações. Dando todo suporte de garantia em relação aos equipamentos e manutenção deles. E aí, tá pronto para garantir o investimento que vai fazer você economizar muito nos próximos anos? Entre em contato conosco e receba uma proposta de acordo com a sua realidade. Fone WhatsApp, oitenta e um, nove, nove, dois, 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 zero, quatro, quarenta. Na Casa Nova tem. Preço baixo de verdade. Na Casa Nova tem. Variedade e qualidade. Tem. Piso quarenta e seis por quarenta e seis de vinte e nove e noventa por vinte e cinco e noventa. Poussela Nataliane oitenta por oitenta de cento e dezenove e noventa por oitenta e nove e noventa. Um bloco com os melhores produtos e condições imperdíveis para você concluir sua obra. Revestimento pointer trinta por sessenta extra de trinta e nove e noventa por vinte e nove e noventa. Cadeira em alumínio só cento e quarenta e nove e noventa. Na Casa Nova tem. Variedade e preço baixo tem. Casa Nova Construção. Sua casa é aqui. Ei, já abriu o e-commerce do Bonanza hoje? São mais de dez mil itens com o mesmo preço da loja. E ainda ofertas incríveis para você aproveitar. É só escolher os produtos, colocar no carrinho, realizar o pagamento online e receber tudo no conforto da sua casa. Tá esperando o quê? Acesse agora bonanza.com.br. Baixe o app e aproveite que o e-commerce do Bonanza tá bem aqui. Precisou é só pedir, o Bonanza tá bem aqui. Fez o Enem? Então se liga! Na promoção Enem da Sorte Uninassal, sua nota vale uma nota e pode virar desconto de até cem por cento nas mensalidades da graduação presencial. Você ainda concorre a quinze sorteios de vales compra de quinhentos reais cada. E mais quinze chances para ganhar vales compra de dois mil reais cada. Matricule-se em uninassal.edu.br. Oferta válida de oito de fevereiro a nove de março. Consulte o regulamento no site Uninassal. Aprendizado que forma líderes. E no Contando Histórias de Hoje Conheça Maria Vera Meu nome é Maria Vera Moro aqui no Alto do Moro há sete anos Sou de São Paulo Eu comecei, eu trabalho como cabeleireira e aí veio a pandemia, ficou muito difícil, baixou muito a renda e eu queria aprender a pintar, que eu acho muito bonita, adoro essa arte. Aí eu falei com a Nicinha, a Nicinha disse, então pinte, me deu a tinta e a peça para pintar. A gente falou, eu falei, eu quero agora aprender a fazer a peça. Aí elas começaram a me ensinar, hoje faço parte da flor do barro, dessa associação. A mensagem que eu deixo é, entre, porque é muito bom, destressa, é tipo uma terapia, às vezes a gente está bem nervosa, bem agitada e trabalhando com o barro deixa a gente mais calmo. Essa é uma realização da ETN Nelson Barbalho, FACEP, com o apoio da Rádio Cidade. E para conhecer mais sobre as artesãs do Alto do Moura, acesse associaçãoflodobarro.com.br Duas e vinte e quatro Estamos de volta com Feminina, programa para ouvir a opinião da mulher. Apoio Bonanza Acesse agora, bonanza.com.br e compare. Preço de atacado com preço diferenciado é no Bonanza Supermercados. Estamos de volta, esse é o TPM Totalmente para Mulheres da Bancada do Feminina, aqui para vocês na Rádio Cidade 99.7. Nada de chá, viu Laís? Deu me defenda. Nada de chá. Podem participar, 998-780-997, depende do chá, né? Tá fechado, tá tudo fechado. Não, mas hoje em dia tem uma música que traz o chá diferente, né? Chá de maracujá, para relaxar. Brota na minha casa, vou te dar um chá bem dado. Esse engravida. Mas pelo menos teve o lazer, né? Teve o parquinho, né? Pagou um drink antes. Ou não, né, Fia? Aí tá bem. Ó, o Frank disse, boa tarde meninas, bonfíssima. Pra todos nós. Obrigada, Frank, cheio pra tu. Um abraço pro Azaf. Azaf? Azaf é a comunicação da Ju. Mas a Azaf sabe? Então, menino, ressuscitou, né? Azaf tá meio sumido aí, tá meio corrido. Um abraço pra Gisele, que diz que ama a Ju. A Azaf fica nessa área, que é mais futuro do que as outras que tu tava fazendo. É mais fácil de responder essa área, Azaf. Ó, mas o pagamento dela é doce. Não tem problema, não tem gerenciamento de crise, tu ainda vai viver com a boca adoçada. É. Vá, minha gente. Ó, a Gisele diz que ama a Ju. Ai, obrigada. A Joselita disse, boa tarde meninas, já estou aqui na escuta, no ônibus, indo pra casa. Gratidão. Um bom final de semana pra todas vocês. Empolgadíssima, Ju. Obrigada. Ô, Ju, vai pras prévias, porque pra praia ela foi animadíssima. Não foi, Renata, não foi ela que tá dizendo que ia pra praia no carnaval? Ju. Semana passada? Não foi, né, o que ela estava no carnaval, ia? Não sei não pra onde, Ju, vai, não. Me leva qualquer buraco que eu tô indo, que tenha comida, né? Qualquer buraco que eu tô indo. Mas eu tenho um recadinho pra vocês, antes de continuarmos aqui com o Feminina, tá bom? Tá sem tempo de ir no Bonanza, então aproveita que chegou o e-commerce Bonanza para você fazer suas compras e receber tudo no conforto da sua casa. É isso mesmo, é só baixar o app no seu celular e garantir mais de 10 mil itens com o mesmo preço da loja. Acesse agora bonanza.com.br, baixe o app e aproveite que o e-commerce do Bonanza tá bem aqui. Obrigada, Bonanza, pela parceria de sempre. Quem é anunciar na Rádio Cidade no Feminina, Renata Torres? 9. 9. 8252. 5080. 9. 8253. 5080. 5080. Errou! Que é a sua marca divulgada, ansiada. Pela nossa equipe, por Ana Rebeca Passos, Lais Florencia. Você escolhe aqui o pacote que você quer. É, exatamente. É, a mais pequenininha, a mais bonitinha. E todo mundo pode ser um parceiro Rádio Cidade, viu? Não tem, ah, não tenho dinheiro pra anunciar. Não se preocupe, nossa equipe vai achar um pacote que cabe no seu bolso. Exatamente. Vem ser feliz com a gente. Você também, viu? Vem. Com certeza. Você também, você se liga. Ameaça é ao vivo mesmo. Com certeza. Vamos anunciar os brigadeiros. Vamos embora, continuar com as nossas pautas aqui no Feminina. Você quer ir? Não, porque eu tô ocupada. Pode ir, eu só tô pitacando. Hoje eu tô 50% aqui, 50%... Aquele, gente! Eu tô 50% aqui, 50% amanhã. Tá. Não tinha que ir. No dia de amanhã. Luciene Florencio disse, boa tarde, meninas. Vocês estão bem? Beijo pra vocês. Quem é a Luciene mesmo? Minha mãe. Ah, é a tua mãe. Oxe, coitada. Bugou. Vez por outra, ela muda de plataforma. Acho que é pra não viciar, né? Não, é porque eu acostumei no Facebook. É. Aí ela vai e fala no YouTube, aí eu fico perdida na situação aqui. Mas obrigada pela participação. Vamos pra receitinhas? Lá, isso, Lorenzo. Você gosta de cozinhar? Faça uma pergunta de receita pra Ju. Tá aproveitando. É, porque eu não sei perguntar essas coisas. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Não sei se ela vai saber me responder. As torteletes de leite condensado. Sim. Elas são preparadas como? Porque na minha cabeça, eu pensava que era assim. Fazia massa, botava pra dar uma pré-aquecida ali. Botava o leite e jogava no forno. É assim, porque eu fui tentar fazer com uma torta elétrica. Eu já comprei pronta, só botava o leite condensado. Queimou? Deu muito errado. O que foi que aconteceu? Queimou? Não, secou, derramou o leite condensado e ficou lá meio grudado, assim. É, talvez tu colocou muito leite condensado ou, não sei, o leite condensado era mais ralinho. Porque pra esse tipo de preparação, realmente é do jeito que tu falou. Tem massas que são mais grossinhas, que precisa dar uma pré-assada antes. Mas tem massa que, como o pessoal faz mais fininha, consegue assar de uma vez só. Mas coloca o leite condensado cru. Agora, sempre tem que ser um leite condensado de altíssima qualidade. Aqueles mais... Aquele, o top de linha, né? É, aquele mais grossinho, sabe? Porque aí ele não perde tanta consistência na hora do forno e não esborra. Entendi. Mas é exatamente isso mesmo. E o desafio, né? Porque hoje em dia com esse negócio de... Como é meu Deus do céu? Que não é mais leite condensado. Mistura lácteia. Isso, mistura lácteia. É a mesma coisa. É não, mulher. É não. É mesmo de água, né? Eu falei achando que era leite condensado. É porque, assim, a indústria, ela tá bem esforçada em a gente confundir mesmo. É tanto que eles usam as mesmas cores, a caixinha é muito parecida, o pudim. Assim, assim, na frente. Mas foi a opção também pra... Porque tava... Acho que as coisas estão bem caras. É, é muito caro. É como se fosse um subproduto. É. Mas é um derivado. Mas eu sei que dá pra usar, né? Então, eu não vou dizer que é péssimo, não. Tá? O gosto é bem parecido, mas é o resultado final que vai influenciar mesmo. Por exemplo, a gente tava falando nesse estante de produto gourmet, né? O teu de gordura é maior, lá é um pouquinho mais ralo. Ele vai demorar mais tempo a dar o ponto. Então, não necessariamente. Dá a liga. E sempre é mais econômico. Porque, às vezes, como ele é mais ralo, a gente precisa passar mais tempo no fogão. E vai gastar mais gás. Aí tem que fazer a conta bem direitinho. Porque, dependendo do público-alvo, não vale a pena fazer, não. Agora, por exemplo, assim, é um mousse que só bateu no liquidificador, sei lá. Aí, não... Mas na hora de comer, quem é que sente? É, se você vai... Mas, por exemplo... Não, é tu que é esse profissional. Eu mesmo vou sentir nada. Se tu me der agora... Sempre, sempre. Ou sou mistura lácteia. Sempre. Me diz uma coisa. Você faz coisa salgada também. Porque tem gente que tem uma dificuldade. Ela só sei cozinhar a coisa salgada. Só sei cozinhar a coisa doce. Então, é engraçado, né? Porque eu amo cozinhar. Eu até me identifico mais com a cozinha salgada do que a cozinha doce. Poxa. Gosto também de cozinhar doce, obviamente. Mas a minha paixão mesmo é a cozinha quente. Eu gosto de cozinhar os dois. Mas... Se fosse para escolher uma coisa só para cozinhar para o resto da vida, iria ser salgado? Eu acho que iria ser salgado. Não, assim. Vamos lá. Vamos com calma. Se fosse para escolher uma coisa para o resto da vida, levando em consideração... Aquelas perguntas de caixinha no Instagram, tá ligado? A minha profissão teria que ser doce. Mas, assim, de gosto pessoal, eu gosto muito de fazer salgado. Eu acho que salgado a gente tem uma liberdade maior em relação a... A... Mistura, massas, recheios? É... A se arriscar, sabe? A nossa liberdade é maior. Já no doce, você se arrisca muito, a chance da merda é maior. É verdade. E é? Tem que seguir mais a receita no doce do que no salgado, né? Confeitaria muito exata. Sabe? Se você... Por exemplo, a tarta elétrica que ela estava falando. Se você... O negócio é salgar, né? É salgar o negócio. Não. Mas, esquece o sal. Porque, realmente, tu tá se prendendo só ao sal. Mas, por exemplo, você pode misturar vários temperos. Você tem chance... Você tem chance de, sei lá, um caldo. Você tem chance de botar inúmeros temperos. Aí, se ficou salgado, por exemplo, tem como botar mais água pra poder... O negócio não tem isso. É, o doce você não tem muito isso. Você faz um bolo e você erra a quantidade de fermento. Acabou. Acabou. Você não tem muita... Pode ter nem. É flexibilidade no doce, não. Nunca tinha um dado por esse lado. A gente não cozinha. É, mas eu acho mais. Esse pessoal que faz receita, assim, vai botando. Vai, bota isso, bota isso, bota isso. E tudo no olho, né? É, no olho. É muito massa. Mas, quem tem feeling, normalmente, faz no olho. Eu, no meu caso, eu tenho uma grande facilidade da primeira receita que eu vou fazer. Se eu pegar uma receita, assim, da internet, eu fiz algum curso. A primeira vez que eu faço é difícil dar errado. Lógico, né? Às vezes acontece de... Na segunda dá errado, mas na primeira dificilmente dá. Porque, normalmente, quem cozinha tem um feeling de entender que aquela coisa... Por exemplo, tem três xícaras de trigo, mas eu faço bolo sempre. Normalmente, é duas. Tem alguma coisa errada. A gente consegue entender e prever um pouquinho do que pode dar errado, sabe? Chegou uma pergunta aqui que, pra mim, na minha casa, é motivo de discórdia. Porque eu acho que não é verdade. E meu marido acha que é. Que a pitada de sal quebra o enjoo do doce. Quebra? Tem muitas receitas, inclusive, que... Ô, peraí, calma. Quem ganhou? Ele. Eu tô do lado do... O bichinho de pau, porque o bichinho é muito humilhado aqui. Salve, Paulo. Na verdade, a pitada de sal quebra mesmo. Ele equilibra mais a receita. É um ponto de equilíbrio dentro do doce. Mas também é uma pitadinha de nada, né? É, uma pitadinha de sal. Mas hoje a gente já tem alguns doces que, inclusive, enaltecem o salgado. Porque, por exemplo, tem brigadeiro de caramelo salgado. É. E se usa flor de sal em cima das sobremesas. Que é aquela coisa, assim, pra gerar o equilíbrio. Pra dar uma cortada, de fato, no açúcar e não transformar aquela sobremesa que é mais doce em uma sobremesa mais equilibrada. O problema é que a gente quer, depois de uma coisa salgada, a gente quer comer uma coisa doce. Aí terminou a coisa doce. Esse é o grande problema, né? A gente quer comer uma coisa salgada. Nesse novo extenso. A gente quer doce de novo. É um ciclo sem fim, né? O que acontece é isso? Por que a gente come uma coisa salgada e quer comer uma doce? Eu acho que acontece com a gente, porque nós três temos o olho muito grande. Não, não. Não, mas eu acho que é uma questão... Não, mas para quando não cabe mais. Não, eu acho que é uma questão do nosso organismo, de equilíbrio mesmo, que pede. Será? É. Por isso que tem algumas comidas que você, quem fala muito isso, são as nutricionistas, né? Sim. Algumas comidas que fazem a gente saciar a vontade de comer doce. Comer devagar também ajuda, né? Ah, eu só dizer não. É, eu também não, porque eu compro rápido. Ô Ju, por que confeitaria? Tu sempre gostou dessa área de comida assim? Eu meio que caio. Porque eu gosto também, mas não me interessa em fazer curso, não. Não, eu também não. Só de comer. Mas porque tem gente que cozinha que não come, né? O que produz, né? É. Enjoou ali, alcançou o cheiro, às vezes. Mas tem isso mesmo. Então eu não quero acontecer isso comigo, entendeu? Eu já trabalho na área, tem 10 anos, né? Esse ano vai completar 11. E realmente tem isso, de você sentir tanto cheiro que não é que você não goste mais, mas aquele desejo acaba passando. É aquela coisa de você, sei lá, conhecer um famoso. Você é só em conhecer o famoso, coração vivo. Você começa a trabalhar com aquela pessoa mais de perto, começa a normalizar. E a mesma coisa acontece com a comida, porque você começa a sentir muito cheiro. Aí não tem aquele... É o tesão, sabe? O tesão, ele fica mais light. Meu tesão é você, por favor, Bel. É, porque eu acho que também tem aquela... Meu tesão. É você. Também tem aquela questão, né, Ju? De que você tem aquela curiosidade. Como será que isso é feito? Não sei o que. É. E depois, né? Você já sabe, é mais automático. É, você busca sabores também, né? Assim, dentro do seu subconsciente. Quando você vê alguma coisa que atissa a sua vontade de comer, você tá buscando sentir aquilo que o seu olhar viu, né? E quando você sente, se for muito prazeroso, você quer sentir outras vezes. Mas eu acho que todo mundo aqui já aconteceu de, ai meu Deus, eu fui em tal restaurante, amei o que eu comi, que faço, quero ir lá toda semana. E depois da quinta vez que você vai, já, hum, não vou passar um tempo. Porque vai enjoando, é normal. Ó, no caso da gente, a gente não vai muito a restaurante, a gente não tem muito dinheiro. É assim, uma vez de um mês. Ô, mulher. Aí a gente não enjoa. Não consegue, né? Não consegue, né? O negócio é o delivery. Donado do delivery, me quebra. Mas eu nunca pedi sorvete, um doce, alguma coisa, eu pego o delivery, porque eu tenho medo de chegar derretido. Eu também, eu vi. Não, eu peço... Não, mas tem tanto doce sem sorvete. Eu peço açaí. Não é aqueles que é, como é que chama? Que vem o do gatinho, meu nome. Do gatinho? É. Aquele sorvete lá, grandão, assim. É isso aí. Fetigatô. Fetigatô. Nunca tinha visto essa sociação do gatinho. Eu fiquei tentando me lembrar, algumas vezes, que tivesse uma cara de gato. Nunca ninguém tinha. Nunca ninguém tinha associado, não. Gatô. É porque bem... Deu fazer mais despegar ali, gente. Deu pra entender? Deu pra entender. Ó, o Giliard disse, olá, queridas. Olá. O programa tá ao vivo, as bonitas já estão nessa Pucá e Olinda. Ah, só Pucá e em Olinda. Fica aí o questionamento. Não, é errado, né? Porque ele não tá nos assistindo, não tá nos ouvindo. Só pode. É porque ele acha que a gente tá fazendo de um jeito. E tem telepatia com... Tudo roubou aqui. É, telepatia com o ouvinte que tá ao vivo e a gente não, né? Ó, a vitarenga com o oito, mas é ouvinte antigo, viu? Giliard, manda um ágil. Ah, Giliard. Dando um abraço pra convidado. Ô, Giliard, eu quero saber qual é a tua fantasia pra esse carnaval. Pra o carnaval, viu? Boa. Qual é a sua, querida? A minha. Hum. A minha é de milionária. Ju, a tua fantasia, Ju. Ai, meu Deus. Fantasia? Confeiteira. Não, mulher, não. Mas aí é realidade, né? É, não. Vai de crocs no pé, porque só assim pra aguentar. Vai ser a minha fantasia do carnaval, porque... Crocs no pé. Crocs no pé. Renata e você, querida? Tu vai amanhã de quê? Eu não posso divulgar. Não, vou normal. Só com adereço. É, com adereço. Mas se você fosse usar uma fantasia, o quê? Mulher-gato? Não, não. Ai, tu acredita que veio pra mim? Essa mesma coisa. Quando tu falou qual a fantasia, foi mulher, meus pensamentos. Não, eu não é a mesma. E pro galo? Não, eu gosto de fantasia, mas eu não tenho... Eu já me fantasiai de... Sabe qual foi? De... Da princesa do Super Mario. Já me fantasiai de Vilma. Eu já me fantasiai de Havaiana. Já de tudo, já me fantasiai de tudo. Vocês... É porque minha mãe não fez foto disso. Eu já me fantasiai de Havaiana e nunca mais na minha vida, porque eu fui pro baile municipal, lá no Recife. E como é que se veste de Havaiana? É uma saia e com aquela ráfia. Com a ula, né? Ráfia, né? Que chama? Eu era feito com a do Mamãe Sacode, que você começa a suar e ela gruda nas suas pernas. Nunca mais na minha vida. Aí deixa eu dizer, Arthur, pra piorar a minha situação, eu achei pouco uma saia, peguei a da minha irmã, vesti por cima, botei uma máscara de Laúsa e fingi que era uma Laúsa. Parabéns. Que vestiura, hein? Parabéns. A de Havaiana é muito fácil, porque você faz a... Qualquer biquíni dá pra fazer. Bota um shortinho, aí faz a saia. Ah, é uma Havaiana, né? Não é a sandália, não. Meu Deus do céu, ela tá difícil hoje. Hoje tá puxado. Tá difícil. Uou, sandália, gente. Duas... 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 A Luada, né? Duas Lolói. Meu Deus do céu. A Luada do céu. Duas Bocoioló. É por isso que a Piscopoga não vem pra cá. Como seria uma fantasia de Havaiana? Uou, uou. Eu imaginei. Laís, com duas tiras... A original. Pelo amor de Deus. Com duas tiras do vestido da mãe. Exatamente. Me leva, senhor. Me carrega. Por isso que dá pra ter todo dinheiro aqui. Oxente, como é que bota um biquíni? Que biquíni? Por que que você bota um biquíni? Bota um coco. Nunca vi isso, não? Parte o coco no meio. Bota um em cada banda. Nos peitos, né? É. Já. Mas achava que era a Bahiana, o chinelo. Tu lá, com as duas correntes. Fica aí, minha gente. Quem quiser copiar essa... Meu Deus do céu. Agora, eu acho que a mais fácil é o papel de trouxa, né? Ah, mas aí eu sou sempre. Pega a cartolina e bota papel de trouxa. Essa fantasia eu tô todo ano. Mas eu adoro fantasia. A última fantasia que eu vesti na minha vida foi na minha formatura. Como é que chama? Aula da saudade. Aula da saudade, que foi de chapéuzinho vermelho. E aí, todos os docinhos na cestinha, eu comi. Tão meiga, tão boa. Ou então, querendo ir atrás do lomão. Não é, querida? Mas os biscoitos que tinha na minha cestinha, foi no bolo ligeiro demais. Mas não vai rolar nenhuma fantasia, Renata, nesse carnaval? Não, só adereços. Tá. Adereços make e glitter. Bastante glitter. Eu fiquei com medo. Eu ia comprar glitter, mas eu fiquei com medo. Prova umas coisinhas diferentes. Depois desse negócio da espumada, eu fiquei pensativa do que pode bater no olho. Não, mas eu não boto mais no concorso. Virou uma polêmica danada, né? É. Virou, menina. Ó, a Luciana disse em que mundo na Rebeca vive. Ah, meu filho, no mundo da minha, cadê? Da lua. Fantástico mundo da Rebeca. É, o fantástico mundo de Bob. É, o fantástico mundo da cabecinha na Rebeca. Como é? Coisas, vozes do além. E Bel também. Muito obrigada, Bel. Duas aluadas. É, porque vocês estão na mesma... Diferente. Na mesma sintonia. E Fifi faz no microfone. Você é mulher. Esqueceu, foi? Estou na mesma sintonia. Ô, já mudou de sexo. Ô, vê só. Boa tarde pros ouvintes, né? Boa tarde. Ó, eu defendo a Ana Rebeca, por quê? São várias cabeças e todo mundo pensa diferente. Ninguém pensa igual. Mas a Bahia nem a Bahia não é a Bahia, gente. São duas pessoas que não brincam com o carnaval. Tá explicado. É, por esse lado, por esse lado, realmente. Vamos pro intervalo de novo. Daqui a pouco eu escuto a... Já tem áudio aqui do Giliard, que mandou pra gente. Me respondendo, com certeza, né? Com certeza. E do João Eugênio também. Oi, Renata. Não, não sei. Não? Posso pro intervalo? Pode. Então vamos pro intervalo. A gente volta. O Feminina dá um tempo. Não saia daí, que a bancada topíssima volta já. Apoio Bonanza. Acesse agora bonanza.com.br e compare. Preço de atacado com preço diferenciado é no Bonanza Supermercados. Passando pra convidar todos pra acompanhar o programa mais alegre do Rádio Pernambucano. Muita música, muita fofoca. Toda vida ali é bom demais, né? Eu e Keká te esperamos a partir das 6 horas da tarde. Segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Cidade. 99.7. Traz com a gente pelo 998780997. Baixe o Flicidade. Vixe embora, seja feliz. É o Pronto das 6 horas, menino. E aí? De segunda a sexta, você fica bem informado com o que acontece de mais importante em Caruaru. Pernambuco, no Brasil e no mundo. Sempre às 7 da manhã. Jornal da Cidade. Um jeito leve de levar informação até você. Apoio. Casa Nova Construção. Aproveite a última semana do Mega Saldão. Abatedor Emanuel. Frangos fresquinhos e abatidos do dia. Disque Frango WhatsApp. 993 70 12 97. É sábado! Chegou o grande dia do pré-carnaval cultural de Caruaru. E claro, a equipe Rádio Cidade vai estar presente com flashes dos principais polos de animação e transmissão ao vivo a partir das 11 da manhã. Você confere ainda a apresentação da bateria da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. E esse ano leva o Alto do Moura para Marquês de Sapucaí. Prepara a fantasia e a alegria porque tem folia na cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê, Rádio Cidade. 12h44. Estamos de volta com Feminina. Programa para ouvir a opinião da mulher. Apoio Bonanza. Acesse agora. Bonanza.com.br e compare. Preço de atacado com preço diferenciado é no Bonanza Supermercados. Estamos de volta. Esse é o Feminina. O último bloco. No instante passa, né? Quando bate o papo é leve, descontrair muito, passa muito rápido. Pode fazer uma hora, vou falar o quê? Com a gente, não precisa nem de pauta. Ah, aqui é conversar. Ah, aqui é, como é o Desmar Flávio, conversado de água. É. Nos dias que a gente tem menos pauta, é os dias que o programa ficou mais engraçado. Mas chegou aquele momento super especial. Atenção, Renata Torres. Muito bem. O Feminina continua levando até você histórias de mulheres artesãs do Alto do Moura, que fazem parte da Associação Flor do Barro. Essa associação quer preservar a tradição do trabalhar com barro e também quer mostrar a presença feminina na construção do Alto do Moura como centro de artes figurativas. O projeto foi desenvolvido por estudantes da Escola Técnica Estadual Nelson Barbalho, com apoio da FACEP e também, claro, da gente, Rádio Cidade. Um projeto que tem tudo a ver com o Feminina. Conheça agora, eu disse, a última. A última, a última homenageada. Me contando histórias de hoje. Conheça a Ivonete Soares. Meu nome é Ivonete Soares. Tenho 64 anos. Nasci aqui no Alto do Moura mesmo. Desde sempre, estou até hoje. Com as graças de Deus. Eu aprendi com a minha mãe. Mãe, pai e irmã mais velhas, todos no barro. Nós fazíamos louça lá em casa, tudo na sala, sentado no chão. As que faziam peça utilitária, que é muito grande, não podia fazer numa mesinha pequena dessa. Mas a gente andava no chão. Ali era a gente muito feliz. Cantava, brincadeiras de roda, mãe puxava, a gente terminava. Então era tudo essa alegria dentro de casa. Parecia que estava a melhor energia de hoje, né? Era muito feliz lá em casa. Com a simplicidade, mas todo mundo era feliz. E felicidade é quando chega um turista na nossa porta, uma pessoa de qualquer lugar do mundo, que diz, ah, eu vi a senhora em tal canto, eu vi sua peça não sei onde, na exposição, no jornal, na televisão. Então ali é uma gratificação pra gente. Essa é uma realização da RTM Nelson Barbalho, FACEP, com o apoio da Rádio SNAP. E para conhecer mais sobre as artesãs do Alto do Moura, acesse associaçãoflodobar.com.br. Muito bem! Pois é, essa foi a última reportagem. Lindas histórias. A gente quer agradecer aqui, em nome da professora Rosângela Araújo, que nos procurou pra apresentar esse projeto e a gente abraçou de coração, né? Porque são estudantes que estão aprendendo essas técnicas de rádio, TV, de internet, de produção audiovisual, né? Da ETNB, Escola Técnica Estatual, Nelson Barbalho. Um cheiro para os meninos, são super talentosos. Isso aí foi a última parte desse projeto, porque a gente foi até lá, a escola, né? Eu e Mário Flávio, falamos como funcionava a Rádio Cidade. A gente trouxe eles até aqui, eles conheceram a estrutura, depois um grupo foi selecionado e a gente deu algumas noções também pra eles. Nada que eles já não tenham visto lá no curso, né? Mas eles puderam ver, de fato, como é no veículo de comunicação. Então, de enquadramento, de captação de áudio, de edição. E aí eles fizeram esse trabalho lá no Alto do Moura, que tem realmente tudo a ver com feminina e a própria Rosângela identificou isso. Renata, se vocês abraçarem, tem tudo a ver com o programa e realmente tem. A gente só fala dos mestres do barro e a gente esquece dessas mulheres artesãs, muitas vezes, e elas que passam para os filhos, na maioria dos casos, né? As crianças no Alto do Moura costumam brincar, além das brincadeiras normais, também no manuseado do barro. E é aí que pode sair também um futuro artesão. É, um futuro artesão, grandes artistas e um futuro mestre também. Então, a gente só quer agradecer, foi ótimo. Hoje é dia 10, né? A gente vai continuar durante todo esse mês, foram 11 episódios. Durante todo esse mês, revezando nos nossos intervalos comerciais, todas as outras homenageadas, tá? Para vocês terem a oportunidade de rever, para quem não conseguiu conferir, até o fim do mês. E muito obrigada, pessoal da Escola Técnica Nelson Barbalho, por confiar aqui na Rádio Cidade para apresentar ao público esse trabalho de vocês e novas parcerias virão, com certeza. Muito bem. Agregou e muito ao Feminina, viu? Muito bom. As mensagens dos ouvintes, para a gente poder já bater um restante. O Feminine respondeu. Papo aí com a Ju. Tem cabo ano, tá, Bel? Boa tarde, Aninha. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Renatinha. E boa tarde, Pavizita. Aninha, vou dar um pulinho em bezerro. Vou vestido de índio, Aninha. Dá um pulinho rápido lá. Dá uma olhadinha e vem embora. Mas vou vestido de índio. Boa tarde, gente. Misericórdia. E o vento levou. Por gentileza. Mande foto dessa fantasia para a gente. Não pode inundir. Eu quero... Não pode inundir. O vento não está completamente inundir, né? Eu quero ver a versão de índio. Ó, bota para eles uma folha. Se for por foto aqui na rádio, tem um bocado espalhado. Georgênio, cheio para tu. O Giliard mandou um áudio reclamando, viu? Vamos lá. A cara de vocês, Neard, né? Dá véspera de Natal, véspera de Ano, dá São João. Vocês sabem o quê? Grava na terça-feira para passar na sexta. Aí está reclamando de quê, querida? Nós temos que perguntar para saber o que é que nós vamos falar. Nós vamos falar com o robô ou com vocês. Hum, olha como ela é abusada. Mas é muito abusada. A Giliard é abusada. Coisa desagradável. Coisa desagradável. Não, e ele mandou um vídeo da fantasia. Rapaz, tem pena da gente. Oxe. Antes fosse, hein? Não é? Mandou uma imagem, Cacá, da fantasia que ele vai usar no carnaval. Olha aí. Olha, presta atenção nessa fantasia. Quem está na experiência na cidade. Em uma minha cidade, viu? Isso é ele, é? Quem é? Isso é Giliard? Rapaz, deve ser. Mandou uma foto. É, fantasia de Kiko. É. Não, Mário Flávio está encostando na parede, né? Kiko! Fantasia de Kiko! Que bucha essa é essa? Tem uns bonequinhos que ficam parecidos, mas temos que, pela misericórdia... Só derrota, né? Ele está do lado de... É, mas o boneco está bonito, não. Tá, tem uma coisa que eu sou doida para ver no carnaval. Eu achei parecidinho. Eu não achei, não. São os bonecos. Não, mas era para inchar mais a bochechinha. Parece que caiu a bochecha dele. Eu já vi tão piante. Que saiu a harmonização dele. Parece que... Apenas um toque. Parece que ele levou um toque. Levou um toque, não foi? E aí... Igual do BBB essa semana. Tu viu? Do BBB essa semana. Teve um rolê desse. Ele levou um toque, foi. Que fofo, né? Ele estava leitado na cama, levou ele. Mas, gente... Minha gente... O Júnior Vasconcelos. Olá, meninas. Também estou por aqui. Simplesmente sensacional o programa de vocês. Parabéns, parabéns. Sou fã. Obrigada, Júnior, pelo carinho de sempre. Tá? É... Um cheiro para tu. Tem mais mensagens aí? Ou eu posso voltar para a Ju? Acho que não, né? Acho que não. Já estou atualizando aqui. Já está no fim, já, né? Tá. Bora, minha filha. Perguntinhas para a Ju? Eu atualizo aqui? Não, eu só tenho uma curiosidade. A curiosidade em relação à Ju é do... Dessa... De onde veio aí essa... Essa facilidade de... Ah, vontade, né? De trabalhar com doce. Então, eu sempre gostei de cozinhar. Sempre, a vida toda. Tinha em casa essa pessoa que fazia, não? Não, não tem. Não, eu não tenho. Porque normalmente tem, né? Uma avó, uma mãe, comida da mãe. Alguém que passa as receitas, né? É, não. Não tem muito isso, não. A pessoa lá de casa sou eu. Mas eu sempre gostei muito, sempre me realizei muito. Mas eu fazia faculdade de design em Recife, morava em Recife. E acabei engravidando do meu namorado. Tive problema na gravidez e voltei para gravatar, porque eu não conseguia ficar lá. E foi nessa confusão da minha vida que eu comecei a fazer doce para vender. Eu sabia fazer um brownie. Eu já dividia a receita com minhas amigas. A gente se juntava, vai para a casa de fulana, leva brownie, que a outra leva sorvete e a gente farra o brigadeiro, sabe? E a gente chora e engorda juntas. Exato. Aí começou dessa forma, porque naquela época, em 2012, já estava se falando... Esse ano vai fazer 11 anos. Já estava se falando em brownie. Então eu achei que assim, minhas amigas amam o meu brownie, eu vou vender. E minha primeira estratégia foi vender para restaurante, mas não deu certo, porque ninguém quis revender o brownie. Eu tinha vergonha, na verdade. Era uma grávida que foi para Recife, na verdade assim, uma menina que foi para Recife fazer faculdade com todos os sonhos, volta grávida para a cidade natal, né? Cidade pequena, né? Aí vai fazer bolo. Hoje a confeitaria já está bem mais glamourosa do que era antes, mas quando eu comecei, era realmente a menina que fazia bolo. Então é a realidade da mulher, não é? Jovem, empreendedora, mãe... Mãe. Quem mais? Sem um pau para dar num gato. Não faz isso ou não? Graças a Deus. Pobre do gato, não. Vê no marido, namorado, mas num gatinho, não. Sim. Aí foi quando eu comecei, né? Aí a estratégia de vender para os restaurantes, porque eu tinha vergonha, não deu certo, mas eu fiz um montão de brownie, achando que eu ia vender muito brownie. Não vendi e voltei para casa. Quando eu voltei para casa, minha mãe e filha, minha filha não tem condição de comer esse tanto de brownie, porque eu jurava, gente, que eu ia arrasar nas vendas. Eu achava que todo restaurante que comesse no meu braço ia ser igual minhas amigas quando comiam, tipo, falando lá e não foi. Aí eu botei no Facebook, no Orkut ainda na época e começaram a aparecer os pedidos de pouquinho em pouquinho e foi assim que aconteceu. E aí foi o boca a boca, né? Foi. O verdadeiro marketing, né? Pois é. Eu queria saber qual é a dica para quem quer começar, né? Do zero, assim, eu gosto de cozinhar também, mas eu não sei o que é que eu faço. Se for um sonho, primeiro saber que não é fácil, porque nada nesse mundo é fácil. Inclusive, eu acho que para vocês também aqui, eu estou achando o máximo o trabalho de vocês, ah, conversando e tal, mas eu tenho certeza que tem suas dificuldades. E não é essa aqui que está trabalhando agora. E não tudo. E no mundo do doce. Uma coisa que eu adoro, Axel. E não é? Deixa de ser mentiroso. E no mundo do doce também, né? Tem suas dificuldades, mas saber que essas dificuldades, elas precisam ser ultrapassadas para a gente conquistar alguma coisa. É apesar disso, né? Eu vejo muita gente que começa com muita vontade e na primeira dificuldade estaciona. E é esse o grande problema. As pessoas não ultrapassam. Acho que esse imediatismo das redes sociais faz com que a gente queira o resultado muito rápido de tudo que a gente faz. E acaba que a gente desiste. Então, quem está começando, quem está escutando, quem está querendo, começa. Mas sabe que não vai ser fácil. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem, mas é muito foco, muita determinação. É investir em conhecimento. E quando eu falo investir em conhecimento, eu não estou falando nem de curso. Eu estou falando de realmente sentar a bunda, sabe? Pegar o celular, olhar vídeo, procurar pessoas que... Tem muito conteúdo gratuito hoje na internet que dá para você começar, sabe? E ter aquela coisa de fazer o seu negócio realmente acontecer e só depende da gente, né? Tu tem vergonha já. Vergonha já passou, eu preciso superar isso, né? Verdade. Não ter medo, né? É, não ter medo, não pode, né? E não desistir, né? E não desistir, exatamente. Mais uma frase, por favor, de... Peraí, vai que eu vou procurar. Vai procurar uma frase não motivacional para quem está nos ouvindo, viu? É de prática na sexta-feira. O Deuzinho, boa tarde, meninas superpoderosas, estou na escuta do programa de vocês, são demais. Deuzinho Mota, sextou, bom fim de semana para todas. Obrigada. Obrigada. O Frank disse, af, menina, eu vou te responder, calma aí. Porque ele fez outra pergunta que não tem nada a ver com o Feminina. A Jô, com certeza estarei na sucata amanhã. Ai, tá. Eita. Não vou viajar no carnaval, eu passo carnaval na piscina, mas se quiserem me levar, estarei disponível. Eu quero que alguém me leve, me leve. E um abraço para a Dilson Lira, que eu não sei se é o nosso ou se é outro, que tem vários, né? Deixa eu ver a figura. Não tem, curtiu aqui a gente. Inclusive, o Frank disse que está com a boca cheia de água, que vocês estão falando em doces. Delícia. Ah, mas é normal, né? Muito bem que é de água, né? Quem nunca. Vamos lá aqui, né? Eu acho que essa aqui pode se encaixar. Quanto maior o seu esforço, maior o seu fracasso. É bem para derrubar mesmo, né? E é preciso fechar ciclos, como a Jô fez, para fracassar em algo novo. Mas se fracassar, é uma oportunidade de recomeçar. A base é fazer a lisa, entendeu? Não há. Veja para o lado positivo da coisa. Não há. É isso aí. Jô, muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Obrigada por ter vindo. É um bate-papo super leve, descontraído. Mas foi maravilhoso. A gente traz tua vida para as nossas pautas e vice-versa. A gente pode conhecer. E vai uma cadeira para sentar aí no meio. Próxima semana, me chama. A quarta integrante. Onde é que entrega o currículo? Aqui, ó. Passa no RH. Obrigada por ter vindo, viu? É isso. Eu que agradeço. A Ju tem empreendimento em gravatar, né? Também tem em Caruaru. É empreendedora, é mulher, é mãe. Então, a gente sempre valoriza essa mulher que está na luta, tá? E em breve, mais perto de você. Não é o povo que bota assim, quando vai começar outra coisa e tal coisa, mais perto de você, em breve. Ah, tá. Então, tá certo. Então, é o perfil da mulher brasileira, guerreira, que corre atrás do que quer, do seu próprio negócio. E a gente sempre valoriza isso aqui no Feminina. Lais, Florencio? Estarei de volta amanhã, nove da manhã. Neste mesmo horário? Todo mundo, neste mesmo horário, não. Pelo amor de Deus, senão ninguém vai me assistir amanhã de manhã. Nove da manhã. Cuidado, Mário Flávio, você empolga, vai ser? Não, não. Deixa ele se empolgar. Tá aqui, tá certo. Isso aí. Parabéns. Amanhã, cidade da manhã, né? É isso mesmo. Nove da manhã e a gente já vai entrar com carnaval. Tá. Vamos que a Renata divulgue amanhã. Bel, Kaká, obrigada pela parceria. Renata, amanhã tem transmissão, como é? Tem. Amanhã tem Manhã Cidade, nove da manhã, que é o Esquenta, né? Lais, Florencio vai estar apresentando. Mário e Flávio vai estar lá na Rua João com 10, já mostrando os preparativos. O Sucatinha, também a passagem de som lá no palco. Tem o que na Sucatinha? Criança. Criança. Não, mas apresentando. É tipo música pra criança? Tem, tem. Tem, tem a... Eu sei. A programação. Mas tem. Tem programação pra criança, tá? Tá no site da matéria. E aí, 10 da manhã, a gente dá uma pausa com o Toca Todas, com o Juninho Santana, também com músicas de carnaval. E às 11, a gente entra no ar com a nossa transmissão ao vivo, direto lá da Rua João Condé, do grande dia, né? Do pré-carnaval cultural de Caruaru, a gente acompanha a apresentação da bateria da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, pra quem não sabe, está homenageando o samba enreda, o samba enredo, o tema é o Alto do Moura, tá bom? Então, a integrantes da bateria vão estar aqui se apresentando, vai ser show de bola. E na sequência, o super carnaval, que é o projeto da Flor de Mandacaru com convidados. Deixa eu passar aqui. Acompanhar a transmissão da Rádio Cidade, sintoniza cedinho, tá certo? Que a gente vai divulgando ao longo da manhã, não é? Nove. Muito bem, Bel. E a gente traz todas as informações, né? Do que pode, o que não pode, né? E aí, você quer conhecer o Mário e a Renata? Ah, você já conhece. Vamos para lá. Vai ser eu e ela amanhã aqui. Você quer conhecer o Mário e a Renata? Ah, você já conhece. Quer conhecer o Osada, a Ana Rebeca? Vamos pra lá. Vamos pra lá, pois é. Que a Cacá vai estar lá também, né? E calma, se vocês virem duas pessoas discutindo, gritando, brigando... É normal. Essa é uma conversa. É eu e o Márcio. É, Ana Rebeca e o Márcio. Ó, super carnaval, Flor de Mandacaru, amanhã, tá? Tá. A participação, além dos meninos, claro. Almir Rusch, André Rio, Benil, Maestro Forró, Maestro Spock, Marrom Brasileiro e Nena Queiroga. Vai ser a reta três horas de show, né? Que os meninos vieram aqui hoje mais cedo no Manhã Cidade. É o mesmo show que eles fazem no Galo, né? Três horas de show. Carnaval vai ser show. Trabalhando, né? Sim. No bloquinho da cozinha. No bloquinho da cozinha. Unidos do fogão. É, por favor, quem também quiser dar uma visitadinha lá, pode ficar à vontade. Pode dar o arroba aí, Ju. É, quem não quiser curtir as prêmios aqui, corre pra gravatar. Corre pra gravatar. Pra você ficar no descanso. E tá friozinho, tá gostoso, Ana? Tá gostoso. Tá delícia. Tá frio? Tá, tá. Ontem mesmo eu tava usando casaco. Oi? O meu nome? Gostoso. Tá gostoso. Gente, muito obrigada pelo carinho. O arroba dela. O arroba, Ju, teu arroba. Gente, vocês me encontram na rede social como Doce Brown. Lá eu compartilho um pouquinho da minha vida, do meu dia a dia e principalmente as delícias que a gente falou aqui no programa. Beijão. Que a sua vida seja doce, 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 igual a nossa é. Doce, doce, doce. A vida é muito doce. É, a vida é uma pitadinha de sal. Mas é isso aí. É pra dar o equilíbrio. Aproveita o carnaval se beber não dirija e não é não, tá gente? Se a mulher não quer, não encosta nela. Perfeito. Lembrando que amanhã não pode levar cooler, nem caixa térmica. Não pode levar nada. Pode levar o tipo de copo e a latinha. Aqueles outros a gente já imaginava, armado. Não pode, né? Mas pode levar outro tipo de cooler. Com drogas, não pode. Não pode. O outro cooler pode. Mas cooler as pessoas sempre perguntam, né? Não pode levar cooler, nem caixa térmica, nem bolsa térmica. É pra consumir dos ambulantes. Isso mesmo. A galera tá trabalhando dois anos sem carnaval. Compre do pequeno. Compre do pequeno. A galera tá lá ralando, tá? O valor pra trabalhar não foi barato. Pois é. Entendeu? E compre dessa galera mesmo. Deixa de pirangar. Ai, a lacinha. E só sai de casa pra se divertir, tem que ter uma laminha. Tá precudente. É feito mulher e menino. Só tem quem pode. Só pode quem tem condição. Pra não ficar devendo os boletos. Acaba aí, senão aí vai dar... Acaba. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Tchau, tchau, tchau. Aproveitei o carnaval de vocês. Eu sou pai e me tem uma negra chamada Tereza. Vamos em preservar. Bora!